É o Didi Ferribeiro, é o trem bala, carai É o trem bala, carai Tem sim pequenininho da bunda grandona Tem sim pequenininho da bunda grandona Didi Fael, não me explana, tá? É o Didi Ferribeiro, é o trem bala, carai Caralho, DJ Kelvin Tá louco, filha da puta Essa cavalona 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 Cavala, vai cavala, vai cavala, cavala Pensa que é cavala Filha da filha da puta, é mó gostosa Mostra que tu é cavala E dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Mostra que tu é cavala Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Mostra que tu é cavala Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Mostra que tu é cavala Esse teu peitinho de uva Eu chupo igual bezerro Esse teu peitinho de uva Eu chupo igual bezerro Vem de quatro que eu te como no pelo Vem de quatro que eu te como no pelo Oi, vem de quatro que eu te como no pelo DJ Fael, não me explana, tá? É o DJ Ferribeiro, é o trem bala, cara Caralho DJ Kelvin, tá louco fila da puta